A CIDADE NO BRASIL 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 Estou espantado em ver que ainda está vivo Teria sido um fim muito mais digno se tivesse morrido naquele momento Saca meu respeito para se sentir no direito de me classificar e julgar Não conhece todo o meu poder, o meu cosmo ou a minha vida Eu ainda não mostrei tudo, sou capaz Stop this sickness taking over It takes control and drags me into nowhere I need your help I can't fight this forever I know you're watching I can feel you out there Take me high and I'll sing Oh, you make everything Okay, okay, okay We are one and the same Oh, you take all of the pain Away, away, away Save me Save me If I become My demons Take me over The walls below Fly forever Don't let me go I need a savior I need a savior To heal my pain When I become My worst enemy The enemy Take me high and I'll sing Oh, you make everything Okay, okay, okay